Chamei o Gabriel pra almoçar. Minha amiga falou que tem um restaurante aqui no centro, que ele é bem simples, mas é muito gostoso. E é pequenininho, mas ela falou assim, vai ser maravilhoso, você vai amar, vai lá. Aí eu chamei o Gabriel e falei, Gabi, vamos ali, se tiver fechado a gente pega o carro e vai em outro restaurante. Aí eu desci até com a chave do carro. O restaurante está fechado, aí a gente viu o quê? Um Bob's. Aí o Gabi falou assim, mãe, vamos comer no Bob's? Eu falei, Bob's? Falei, vamos comer comida, porque se eu comer lanche na hora do almoço, depois eu fico com fome. Mas como hoje eu estou pra fazer a vontade do meu filho, porque a gente está juntinho hoje, só está eu e ele, o Daniel está de plantão, o Paloma está com o marido. Falei, vamos no Bob's. Aí eu falei assim, vamos entrar na fila, estava uma fila grande. Aí o Gabi falou, não, mãe, tem só pedir aqui. É impressionante como eles já são super tecnológicos, né? Eu falei, eu não sei pedir aqui. Aí ele falou, não, eu sei. Aí ele começou a pedir ali, ó, ver os hambúrgueres que a gente queria, ver tudo e tal, e começou a fazer o pedido. E aí eu falei assim, Gabi, eu sozinha, eu não consigo mexer nessa máquina, não. Não sei nem como é que vai pra pagar esses negócios, não sei como é que é, não. Vocês sabem mexer sozinha assim? Eu fico meio perdida. Aí, pro mim, eu entrava na fila. Ele não é aqui, mãe. Ele sempre vem, né? E ele sempre pede aqui nessa maquininha. Eu, como mãe, tenho um relacionamento muito bom com os meus dois filhos, tanto com a Paloma, tanto com o Gabriel, tá? É diferente porque são idades totalmente diferentes, uma menina, outra menina. A Paloma fala mais, o Gabriel se guarda menos. Mas a gente se dá super bem, sério. E eu nunca coloquei um filho contra o outro. Eu já vi várias casas, várias mães que colocam um filho contra o outro. Fica falando mal de um filho pro outro. Eu nunca fiz isso. Eu tenho pavor de quem faz isso. Eu tento fazer sempre a união dos meus dois filhos. Eu quero que eles sejam melhores amigos pro resto da vida. Eu jamais abri a minha boca pra falar mal da Paloma pro Gabriel, nem do Gabriel pra Paloma, sabe? Nunca. Eu não gosto disso. Tipo assim, se eu brigar com um, discutir com o outro, eu jamais vou ficar de leve trás. Eu não quero. Eu quero que os dois sejam eternamente amigos e melhores amigos. Eu quero que eles se admirem, sabe? Eu quero que eles se respeitem, se admirem e sejam, além de irmãos, amigos. Outra, desavença, confusãozinha. Toda família tem. Isso é super normal, gente. O que a gente não pode é alimentar isso, entendeu? Alimentar a raiva. A gente tem que alimentar o amor, a proximidade, o carinho, o afeto. É isso que a gente tem que sempre deixar perto da gente. Ó, eu pedi pra mim um sanduíche, o Gabriel pediu outro pra ele. Deu 60 e poucos reais, ouviu? O que eu mostrei pra vocês? Acho que foi 68 reais. E aí, eu tô comendo o sorvete. Eu pedi sorvete pra comer com a batata. Vocês já comeram sorvete com batata? É muito bom. É meio agridoce, sabe? É maravilhoso. É muito bom mesmo. Eu sempre fiz isso a vida inteira, sorvete com batata. Me conta aí nos comentários se você já comeu sorvete com batata. E se você não comeu, me conta se você tem vontade de comer. Eu tô ali abanando porque veio uma abelha pra comer o meu sorvete. Aí eu tô abanando pra tirar ela dali. Repara que eu vou comer o sorvete todinho, passando a batata no meu sorvete. É muito gostoso isso. É um gostinho de salgado com doce, sabe? Aí, voltando pra história da união dos meus filhos. Quando o Gabriel nasceu, a Paloma tinha 8 anos. Aí o Gabriel, ele ficou na UTI entre a vida e a morte. Eu já contei essa história, tem vídeos anteriores aí pra vocês verem. E aí, quando ele foi pra casa, que o médico falou vida normal, mãe, ele é super saudável. Eu não consegui ter vida normal, porque a gente passou por isso tudo quando ele nasceu, entendeu? E aí, a Paloma, ela tinha 8 anos, só que ela virou uma super protetora do irmão. Assim como eu virei, assim como o Daniel virou também. Então, nós três super protegia ele. E a Paloma, ela sempre teve um apego, um carinho muito grande. Ela, tipo, sempre foi uma mãe e irmã, sabe? Com um quesito de proteção. E isso foi inconscientemente nela, porque todos nós passamos por isso por conta do medo de perder ele quando ele nasceu. Então, a gente virou, tipo, um super protetor do Gabriel, sabe? E aí, acho que é por isso que também o relacionamento deles é tão forte, é de tanto amor. O que eu tinha medo era dos agregados, né? Tipo assim, a Paloma ia casar com alguém que esse alguém poderia não gostar da nossa família ou do irmão dela. E aí, começar a desunir a nossa família, né? A desmanchar a nossa família. Mas, graças a Deus, o marido da Paloma é um cara muito gente boa. Deu super certo. E aí, ele veio pra agregar. O Gabriel adora ele. Ele adora o Gabriel. E agora, vamos ver a Norinha que vai vir também, né? E a gente vai tentar introduzir ela na família com bastante amor. Eu e o Gabriel terminamos o nosso lanche. Estamos indo pra casa. Eu falei, Gabi, filma aqui eu de corpo inteiro pra mostrar o meu look pras minhas meninas. Aí, eu tô aí mostrando pra vocês, olha, o meu look. Aí, eu coloquei essa blusinha preta, esse shortinho, um tenizinho. Porque a gente ia só almoçar mesmo e ir embora. E eu não queria botar roupa de academia, né? Porque eu falei, ah, vou ficar diferente hoje, até porque tá um calorzinho. Então, tá a propícia pra usar um shortinho. E esse é o look do Gabi também. Ele falou, mãe, eu tô bem carioca. De chinelo. Eu falei, tá lindo. E é isso. Gostou desse vídeo? Comenta e curte pra eu saber que você gostou. Só que eu espero que você gostou. Obrigado.